Salve, galera! Sejam bem-vindos ao terceiro vídeo de God of War Ghost of Sparta. E olha só, no último vídeo, nós coletamos aqui algumas... coletamos algumas não, ganhamos uma magia nova, que é o Olho de Atlantis. Precisa de 4.500 pra mostrar de nível. É uma magia até que interessante. E também melhoramos aqui a Lâmina de Atena. E também tivemos várias informações novas em relação à história do jogo, né? A gente encontrou a mãe do Kratos, ela revelou em relação ao irmão do Kratos, que tá em algum lugar aí. Olha só, caminho bloqueado. Tá em algum lugar. Nós temos que ir atrás dele, basicamente isso. Kratos pensou que o irmão dele tinha morrido, mas aparentemente não. Então vamos descobrir mais em relação a isso. Perfeito. E como a gente fez a atualização da... da Lâmina, realmente a gente tá sem pontos de experiência. Olha aí, tem um cara esperando a gente. A gente tá sem pontos de experiência pra investir. Se eu chegar perto dele, ele vai... Nossa, tem dois? Ah, são status e tal. Quer dizer, ali da esquerda não tá aparecendo não. Você aí! Estou longe daquilo! Ok, vamos ver. Qual que é desse cara? Só fica reclamando. Ah, tá. Preciso de uma engrenagem. Eu não consegui atirar nele, até onde eu sei a nossa magia. Embora ela atinja de longe. Não tem pra desalcance, não. Olha só, tem um titã ali na frente. Terra. Olha, vamos ver. Tem algum diálogo. É muito tempo que a gente esperou o que a gente esperou o que a gente esperou a liberar a gente. Gaia foretolda de nossa salvagem. O Espírito de Sparta. Eu não vim aqui para você ou para a sua forma. Não seja tão naívo, Kratos. O seu caminho te levou para mim. Você precisa de minha ajuda. Eu não preciso nada de você, Terra. Se você não me libertar, então você compartilhará meu destino. Você morrerá aqui comigo. Me libertar. Me libertar e minha poder será seu. Sem isso, nós vamos todos ficarmos prisão dos nossos tormentos. Ok, temos que libertar, então. Vamos ver. Ok, simplesmente... Ah, ganhou mais uma barra. Libertamos? Não, não libertamos. O Kratos só sacaneou mesmo. É, ele saiu fora. Ah, não. Acho que libertou, hein? Conseguiu. Mas ela ainda está acorrentada. Bem, então não sei. Ele simplesmente roubou o poder e saiu fora. Ah, olha ali onde está a engrenagem. Vamos ver. A gente segura a R1 para atacar fogo nas lâminas. Enquanto a gente está com o R1 pressionado e a gente ataca... Olha aí, a gente ganha uma propriedade, basicamente. Ela é invulnerável a ataques normais. Precisa ser a parada de fogo. Ah, eu preciso carregar a barra ali. Inclusive, aquela... Que vai proporcionar o aumento dessa barra até onde eu me lembre. Opa. Vamos lá. Ele deve juntar com todos os outros combos. Eu estou ganhando mana. Vamos gastar aqui. Está causando dano, né? Está causando dano. Foi. E é bem legal essa mecânica, cara. Lembra um pouquinho o Ascension. O Ascension, ele tem uma coisa parecida lá. Me dá essa engrenagem. Aí. Coitamos. No Ascension tem um esquema também que você... Como é que se diz? Bem, deixa a lâmina do caos com... Caos é aquele... É, é a lâmina do caos. Com outras propriedades é bem interessante. Aí. E abriu, né? A gente não vai me usar essa... Essa... Engrenagem. Que é curioso. Porque ela aparece como item ali. Aquele cara não vai sair daquele lugar. Vamos embora. Eu acho que vai ter mais interação com aquele... Titã, hein? Opa. Provavelmente é o chifre aqui. Ah, não é? Caramba, é o olho. Está certo. Está prevendo a erupção do vulcão. Isso aqui... Ah, tá. Calma, 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 calma. Vou se acostumar com isso. Ele demora um pouquinho para acontecer. E aí, eu posso cair? Posso. Está seguro. É legal. No God of War 3 tem a barra de... Ah, a gente deu uma volta. Tem a outra barra, que é a barra amarela ali de baixo. Aqui é a barra vermelha. Não é para eu me voltar, porque eu vim por aqui, né? Basicamente, a gente só vai dar a volta e vamos cair aonde tem aquele negócio na parede estranho, aquele buraco, aquele... Bem, uma paradinha aqui, onde a gente estava no início do vídeo. Até fechou aqui a lateral. Aperta a bolinha. Vamos ver. Não entendi nada. Vou atacar. Espera aí. Não, aperta a bolinha. Não é mais jeito. Cadê? Ah, segura. Isso, cacetada. Ok. Já temos mil pontos de experiência. Desde o começo do vídeo. Preciso de vida? Não preciso. Por quê? Ah, tá. É para interagir com aquilo ali. Vamos embora. Um quanto sem momentos de pouso secretos. Vamos nesse começo. A parada é bem linear. Eu pulo no final. Feito. Vou botar fogo na galera. Ai, cara. Agora eu não defendi. Olha que legal. Explodiu a parada que eu coloquei nele. Basicamente. Ele duplicou, mano. Toma dano aí. Ele fica em stun. Ah, não. Ah, morri. Vamos lá. Vou tirar vantagem desse começo. Boa. O mais rápido possível. Esse foi a sequência do parry. Se eu apertar exatamente em cima. Nossa, eu também. Dano de monstro. Sai daqui. Ei, 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 ei. Boa. Segura. Se eu apertar direto. Aí. A gente pode revidar. Ataque com um ataque bem amplo. Vamos ver. Opa. E dá pra encarar o minotauro também. Eu não preciso esquivar. Isso. Aí, ó. Esse é o do quadrado. Vamos tentar o do triângulo. Espera aí que tem um bicho que vai cair na minha cabeça. Esse foi o do triângulo também. Não foi tão diferente. Calma aí. O bicho tá caindo aqui. Correu com o agarrão. Inclusive, tem um ataque que eu melhorei. Que eu não tinha visto. Eu posso testar também. Que é o botão. Segurando o botão aqui. Deixa eu só matar o outro bicho. Esse. Perfeito. Deixa eu ver. Qual será o branco, né? Eu vou dar uma olhada. Ah, peraí. Será que é azul isso? Bem, eu vou pegar pra ver. O que tá me parecendo branco. É azul. Olha que maravilha. Mas tudo bem. Então, ataque de segurar o quadrado. Clica uma vez e segura. O coitoso dá uma empurrada aqui. E do triângulo, é claro. A gente acerta e sobe pro combo no ar. E daí dá pra emendar em coisas novas. Tipo, isso aqui com o triângulo. Ou se não, coisas com o quadrado. Com o triângulo emendado. Mas o coitoso perde um pouco de altura. Vamos sofrer um pouquinho por causa da vida. Mas tudo bem. O que tá acontecendo de diferente? Eu não sei. Abre a portinha com água. Quer fazer uma ponte? Isso mesmo. Mas a ponte... Ah, não. Ela não se desfaz. Bem, ela vai fazer todo um caminho, né? Porque a água continua caindo. Agarrou. Talvez tenha bichos invulneráveis a essa propriedade. Provavelmente. Opa, alguém me atacou. Vamos lá. Eu acho que não tem nada de secreto nesse caminho. Ok. Que estranho essa inversão da câmera. Opa. E agora? Posso cair aqui pra direita. É porque a perna da perna do fogo. E agora um chefe do minotauro, talvez? Isso. A gente precisa de apenas quatro. Certo. Vamos ver pra cá. Tinha coisa do outro lado, hein? Ali pra esquerda. Vamos ver se dá pra explorar a sala inteira. Se a câmera vai abrir. Nem não sei. Vamos ver. Eita, eu posso quebrar isso. Deixa eu só ver aqui em cima. Tá, eu tô com medo de avançar. Deixa eu destruir isso. Demora um pouquinho pra carregar. Ok. Ah, provavelmente eu não poderia passar em alguma coisa lá no fundo. Ah, eu não vou explorar mais essa sala. Então fica a dúvida. Talvez eu tenha perdido alguma coisa. Aqui tava passando a lava. Ali tem uma portinha. Lava tudo lá. É um local muito vermelho. Tom do jogo. Inclusive o tom das cutscenes desse jogo aqui. Eu achei também. Mas do Chains of Olympus. Também é muito esverdeado. Sei lá. O brilho do jogo é meio estourado. É meio estranho. Não posso ver aqui, não. Eu pensei que fosse experiência. E coisas juntas. Sei lá. Tipo vida, experiência e mana. Tudo junto. Daquele do baú lá branco. Mas é azul mesmo. Então. Esquece disso. Eu vim aqui só pra um baú? Ah não. Tem um local que aproxima. Onde você vai, Kratos? Meio Guero Fortress. O momento que tá carregando lá pra frente. A gente passa devagarzinho. Eu acho até que já dá pra melhorar alguma coisa, hein. Eu só gostaria de ver no nosso menu. Se tem a melhoria da... É provavelmente... Bem, vamos ver. Nós estamos no coração do vulcão. Tem a melhoria dessa habilidade que a gente ganhou. Caramba. Onde esse bicho veio? Eu não sei. Aê, já era. Tava causado dano nele daqui? Não. Vamos lá. Três. Quase três e duzentos. Ah, olha aqui a chama. E é caro, hein. É bem caro. Ele aumenta a regeneração. E aumenta também o dano de fogo. Nossa, é muito caro, mano. Bem, eu acho que eu não vou colocar em nada. Até porque a gente nem tem... Experiência pra isso. Vamos só seguir. Pra baixo. Cadê como eu desço? Algo bônus. Algo bônus. Algo bônus. Opa. Botar fogo na aranha. Maldito. Tá me jogando mana. Me deixa quieto. Aqui que a gente tem mais um olho. Pra melhorar a vida. Perfeito. Caramba, até que foi bastante. Vambora. É pra cima, não pra baixo. Ok. Tutorialzinho. O que é aquilo, né? Ué? O que foi isso? Ah, eu tenho que dar double jump. Pra ele alcançar. Na lateral. Ah, olha só. Tem um momento que o Kratos desequilibra. Eu tenho que apertar X pra ele... Olha só. Eu não lembrava disso não, hein. Caramba, eu pensei que tinha feito tudo errado. Olha isso. Caralho, afim dando. Eu grudo ali? Feito. Vamos descer. Lugar contra o tempo. Vai que ainda pode cair lá vai na nossa cabeça. Eu subo? Subo. Não tem uma pedra caindo de cima? Tem. Igual ao segundo Guarafor, talvez? Acho que sim. Aí, tomei na cabeça, arrancou metade da minha vida. Tá maluco? O Wink e o Kratos pulam um pouquinho pra... Pro lado, pra lateral. Ele tem que pular na altura certa. Vem pra cá. Isso. Aí, ó. Tipo, tem um obstáculo ali. Se eu não pular... Ih, aqui eu vou morrer, mano. Não tem um obstáculo ali. Entretanto. A vida com Cilla tinha abrigado a base do reino de Poseidon. Atlantis estava deslizando, mas isso não importou para o espírito de Sparta. Eu não posso acessar aquele lado? Pô, tem um baú ali, mano. O que mais? Paredes invisíveis. Não dá para quebrar nada. Basicamente isso. Pô, a estátua tinha que destruir, né? Mas ok. Vou passar rápido. Provavelmente tem uma finalização. Vamos ver quanto de experiência ganha. 4 pontos de experiência por uma vida. Não valeu a pena? Eu não sei. Espero que isso não caia. Dá para descer ali, hein? Eu acho que dá. Eu vou tentar me jogar. Ah, ué? Como é que eu faço isso? Será que eu venho mais, tipo, de longe? Talvez. Cadê? Aí. Eu só vou ver se tem coisa aqui em cima. Opa, eu estou ganhando uma parada sem estar no lugar. Ah, rapaz, eu deixei, hein? Deixei e não sei voltar. Ô, que pena. Como será que é aquilo? Ou se não, eu vou fazer trilhar algum caminho que eu vou cair lá. Eu não lembro. Bem, uma caixa que a gente... Viu que deixou para trás e realmente ficou para trás. Essa passou mesmo a gente vendo. Foi, foi. Em algum momento ia acontecer. Tem que descer. Feito. Caramba. Opa, esse aqui é nervosão. Cara, eu acho que eu tenho uma ideia de como eu vou pegar aquela caixa, viu? Eu acho que eu estou querendo voltar. Ih, mas aí a gente não pode mais voltar. Ah, então eu perdi mesmo. Se eu tivesse salvo o jogo ali atrás... Eu poderia pegar... Provavelmente com a... Como é que se diz? Ah, não sei, caindo. Bem, é uma coisa que a gente nunca vai saber. Deixamos então uma caixa para trás. Tudo bem. Toma. Eu consigo... Eu não consigo, cara. Não dá para fazer... Olha só, eu coloquei a propriedade de fogo, né? Com o R1. E tentei fazer o... Esse clone aqui. Só que ele não funciona. Por quê? Porque eu... Quando eu aperto... Opa. Quando eu aperto o... O R1 e o L1 juntos, ele usa esquiva. E não é compatível então com esse tipo de combo. É só ataque normal mesmo. Ah, que pena, cara. A propriedade de fogo e o outro. Se eu apertar quadrado... Ah, consegui. Ok. Eu tenho que apertar a sequência certa de botões. Então, tá bom. Se eu apertar junto e... Deu certo. Eu não entendi o que eu estava fazendo. Eu estava apertando um antes do outro. Se eu quebro... Não. Vamos indo. Ok. Eu não passo pelo outro lado. Subindo escadinha. Isso. Sem batalha. Opa. Um olho. O único problema é se eu deixei esquema de mana. L1. L1 para mim cair. Eu não quero cair. Quero ir rápido. Ataque pesado. Provavelmente o outro ele chuta, né? Vamos ver. Ah, não. Ele usa o outro braço. Ok. Vamos, tutorial. Aí. Caramba. Fica um botãozão gigante com... A parada e o... Esquema quer ensinar pra gente como é que é. Toma aí. É forte ele. Dá uma jogada. Eu acho que eu vou melhorar essa... Magia. Boa. Aproveita o tempo. Epa. Ah, não defendi. Toma aí. Vou gastar tudo porque ali tem mana, né? Será que ele emenda aí mais oponentes? Isso aí é muito bom. Muito útil. Pra fazer um combo inteiro. Com esse negócio. Boa. Cara, o legal é que tem finalizações diferentes, né? Em cada... Em cada tipo de oponente. Tipo, com o mesmo oponente tem... Variações das finalizações. Isso aí é bem legal. Eu vou pegar a mana aqui. Isso. E aqui a gente cai. Tem um extra. Uma pedra. Bem escondidinho. Aqui nada. Já temos 4 mil, hein? Eu acho que pelo menos a magia dá pra melhorar. Vamos lá. Foi muito bom essa de ganhar velocidade. Ih, arqueiros. Vamos proteger. O que tem aqui na lateral? Ah, não tem nada. Pô, esmaga o cara na parede. Parece muito louco. Feito. Ah, não tá pegando. Tem que usar a sequência certa. Não consigo. Caramba, que confuso. Toma aí. De vez em quando não sai o que a gente quer. Fazer o quê, né? Meio estranho mesmo. Se desse pra desligar essa esquiva no R1, eu desligava. Opa, dois prêmios aqui? Acho que o jogo tá recompensando a gente por não ter pego aquele negócio, né? Tipo, agora provavelmente já era pra ter a barra de mana aumentada. Acontece. Eu vou ver se eu consigo fazer entre os vídeos, então eu volto e tento pegar aquela caixa. Beleza? Vambora. Isso, nada pra trás. Não. Alguns caminhos. Aqui eu posso destruir, vou pegar um pouquinho de experiência. Mas, olha só, eu vou aproveitar então que tem o save aqui pra finalizar esse vídeo. Não perca a continuação. E se você gostou do vídeo, clique aí embaixo no botão gostei, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo com os seus amigos e se inscreva no canal. Um forte abraço e até mais. Um forte abraço e até mais.